Tocar com palheta ou tocar com os dedos? Na sua opinião, o que mais ajuda ou atrapalha o guitarrista? Cara, se você der para tocar com o dedo no pé, com a boca, toca. A gente não tem que ter limite para a técnica nem para nada. O que eu acho que a gente tem que pensar, o que eu penso agora, é para que eu quero aquela técnica. Cada técnica vai me dar uma sonoridade diferente. Um som. Eu tenho que masterizar alguma técnica, porque ela vai me dar um som que me agrada. E você vai mudando a técnica, e o timbre vai mudando, as sonoridades vão mudando. Mas eu sou a favor de você tocar como você puder, com todos os recursos que você tiver. Nada atrapalha se você sabe usar, se você tem aquela técnica desenvolvida. Uma outra questão importante, o que eu gosto de citar é que necessariamente você não precisa ter uma técnica super desenvolvida dentro de alguma forma de tocar. Hoje a guitarra, eu não sei, eu acho que dos anos 70 para cá, de Jim Hedges para cá, um dos instrumentos que mais se desenvolveu tecnicamente, tecnologicamente, duas duas, foi a guitarra. Se você pegar o piano, ele continua piano. O violino continua violino. Mas a guitarra em particular, ela desenvolveu de uma forma absurda. O evento da Floyd Rose, das alavancas, e das sonoridades que é possível tirar na guitarra, foi uma coisa fantástica. E esse desenvolvimento da guitarra, nessas últimas décadas, de 70 para cá, trouxe muitas formas diferentes de tocar a guitarra. Muitas. E eu acho, assim, eu procuro tocar com a palheta, com os dedos, não só eu toco tapping, que é uma forma de tocar com os dedos da mão direita, mas eu toco também com os dedos da mão direita, fazendo arpejo, como se fosse violão, e toco puxando as notas. Você tem mais dinâmica. Quando você toca com a mão, você tem uma dinâmica violenta. Eu consigo tocar mais forte com a mão do que com a palheta. E consigo tocar mais baixo com a mão do que com a palheta. Você tem mais controle. E o timbre é totalmente diferente. Quando eu dou uma palhetada, é um som. Quando eu toco com o meu dedo, é outro som. Então, vamos usar tudo. Vamos usar tudo. Eu uso para onde eu posso. E aí, você fala, poxa, aqui é com a mão. E esse detalhe que é legal, você começa um solo tocando com a mão, aquele timbre mais estaladinho, aí o solo vai crescendo, de repente você dá uma palhetada. Pronto, você construiu. Então, use todos os recursos. Todos. E nada atrapalha se você saber usar. E, de novo, você não precisa ter uma super técnica de dedo. É o Delmiro, que só usa o dedo, toca a guitarra de dedo, como se fosse um solo. Você não precisa ter aquela técnica, ou a técnica super, uma técnica de tapping, para usar um bom tapping. Você pode, dentro do que você consegue fazer, usar aquilo bem usado. Não é? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou começar a tocar uma técnica nova, dá muito trabalho. Até eu chegar a tocar com aquela... Sempre tem os especialistas das técnicas. nada. Eu vou tocar ligado com... Nunca vou tocar ligado com o Alan Hoseworth, que fazia. Bem-vindo ao clube, porque eu também não vou, e a maioria das pessoas não vão mesmo. Mas, e não é por isso, você não vai tocar ligado, que é uma técnica super bonita, é um jeito bonito, de uma sonoridade bonita no instrumento. Você não precisa tocar ligado. Ah, eu nunca vou tocar sweep, que nem o Frank Gambale, então eu não vou nem começar. É. Quem mais toca sweep, que nem o Frank Gambale? Quase ninguém. Mas a técnica é legal. Eu estou falando isso porque é uma dica legal para quem está começando. Meu, toca o seu sweep. Eu tenho várias coisas de pequenos sweeps no instrumento, e eu não toco. Eu nunca estudei. Eu não toco sweep que nem o Frank Gambale, mas longe disso. Mas a técnica é legal. A sonoridade. Você pode usufruir daquela sonoridade do seu jeito, com os seus recursos. Isso é que é legal. cara, tudo. Tapping, é dedo, palheta, ligado, sweep, harmônico. Tudo é bom. Ou seja, eu costumo falar com meus alunos, inclusive usar isso para mim também, que é questão técnica. Como é que você vai tirar o som do seu instrumento, se você vai tocar ligado, se você vai palhetar alternado, se você vai fazer um sweep, ou se vai fazer seja o que for a forma que você vai tocar. o que você vai usar. É como se fossem temperos numa comida. Como é que você vai temperar aquele som? Porque às vezes você pega uma mesma melodia, se você fizer ela ligada, ela tem uma expressão diferente. Se você fizer ela palhetada, é completamente diferente. Se você usar bending, ela fica diferente. Se você tocar uma coisa, um arpejo em sweep, ele tem um efeito. Se você tocar em alternado, ele tem outro efeito. Então, eu acho que é isso aí mesmo. Tudo depende muito do resultado que você quer alcançar. qual é o som que você está afim de tirar daquele momento.